A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, a gente teve a última trilogia do Jurassic Park, na verdade Jurassic World, que não terminou tão bem assim. A última trilogia do Star Wars também não, mas a trilogia clássica do Star Wars, que é aquela concebida pelo George Lucas, é sensacional. A trilogia de De Volta para o Futuro é perfeita, ou beira a perfeição para os mais desigentes. Agora, essa trilogia envolvendo Manchester City e Real Madrid, ela terminou se recusando a chegar ao fim. Não vamos nos esquecer que esses times estão se enfrentando em fases de mata-mata da UEFA Champions League nos últimos três anos. Em 2022, deu o Real Madrid em uma das campanhas mais espetaculares que eu vi de um time nesta competição. Não podemos nos esquecer do que o Real Madrid passou ao longo daquela campanha, principalmente naquela série contra o Chelsea. Uma série alucinante, dois dos jogos de futebol mais espetaculares que eu vi na vida. Em 2023, o Manchester City superou o Madrid para finalmente conquistar o seu título de Liga dos Campeões. E agora a gente tem o Madrid mais uma vez superando um atual campeão da Champions. Um time que muitos dizem que é o melhor time do mundo, o melhor time do planeta. E temos lá o Real Madrid avançando para uma semifinal contra o Bayern de Munique, outro jogo que será excepcional. Uma série que será incrível. Mais dois dias que eu vou parar tudo na minha vida para assistir esse jogo. Eu parei essas duas semanas da minha vida para assistir a UEFA Champions League porque é o futebol que me empolga. Vocês não sabem o que é ver o futebol catarinense. É bem abaixo da média. Essa é uma das coisas que eu sinto falta de São Paulo. Campeonato paulista bem mais legal, apesar do seu regulamento injusto. Mas vamos falar de Manchester City e Real Madrid. Nem sempre o melhor vence. E a gente sabe disso. Muitas pessoas entendem que é injusto. Mas essa é a grande graça do futebol. Alguns dizem que o futebol é o esporte mais injusto de todos. E de fato é. Nem sempre o melhor vai vencer. Particularmente hoje. Ou melhor, ontem quando você estiver assistindo esse vídeo. O Manchester City simplesmente massacrou o Real Madrid em volume de jogo. Segundo tempo desse jogo. E olha como é curioso. Esse jogo tem várias camadas. Vários personagens. Vários protagonistas. Por exemplo. Kevin De Bruyne. Teve em determinado momento do jogo que eu pensei que o Kevin De Bruyne estava jogando como um leão cansado. Foi só esse homem marcar o gol no meio do segundo tempo que parece que ele ligou o modo turbo. Era ele finalizando as jogadas, articulando as jogadas para o Manchester City. Várias oportunidades perdidas pelo time do Guardiola. E não se concluiu. Ou não se materializou em gol. E não se concluiu em classificação. Em diversas oportunidades o Manchester City teve a chance de marcar o gol que daria a vaga. Particularmente eu acreditei que isso aconteceria. Principalmente em função de um Real Madrid que estava voltando, 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 voltando. Mas do outro lado temos outro protagonista desse jogo. O Carlo Ancelotti. O que aconteceu hoje. De novo. Ontem para você que está assistindo o vídeo. O que aconteceu em Manchester. Me faz lembrar de tudo o que estava acontecendo com o nosso futebol no começo do ano. Aquela conversa toda do Ancelotti ter dado para trás. De não ter fechado com o time da CBF. De ter dado um molé no senhor Edinaldo Rodrigues. Tão nobre, tão fofinho o presidente da CBF. E como que o Ancelotti tomou a decisão mais acertada do mundo em renovar com o Real Madrid. Ele renovou porque, como diz o nosso célebre Vanderlei do Luxemburgo, ele tinha um projeto. Ele tinha um projeto. Real Madrid tinha um projeto. É um time poderosíssimo. É um... Para mim é o maior grife de futebol do mundo. Mas não é só grife. É resultado. É um time que aposta na modernidade. Reformou o seu estádio. Ele é um dos mais modernos do mundo. Todo estádio conta com tecnologia da Microsoft. Então, tudo o que o Real Madrid pensa é sempre para ser cada vez maior e melhor. É, talvez, a camisa mais pesada do futebol mundial neste momento. E isso porque superou o Manchester City, que é um dos melhores times de todos os tempos. É um dos melhores times de futebol que nós temos hoje. Tem o Haaland, que é um dos futuros do futebol, como um dos seus principais jogadores. Tem um enenco muito forte, muito bem composto. Porém, esse time do Real Madrid, esse grupo que está forjado para ser campeão. É um time que sabe sofrer. E é um time que sabe vencer. É fundamental no esporte, na vida, você ter a capacidade de saber vencer. E para vencer, você precisa sofrer. E nada como ser um Real Madrid para sofrer como sofreu no jogo contra o Manchester City. De novo, esse Real Madrid forjado para ganhar, forjado para sofrer dentro de campo, foi construído, na minha modesta opinião, no início dessa trilogia. Nas séries contra o Manchester City e, principalmente, na série contra o Chelsea. O Real Madrid derrotou em 2022 para avançar o atual campeão da Liga dos Campeões. Não podemos nos esquecer disso. Então, todo esse contexto, toda essa percepção objetiva do que aconteceu hoje, me leva a querer que nós testemunhamos uma das melhores trilogias da história do futebol. Uma trilogia digna de filme, com um final digno de um grande filme, de uma grande trilogia. Foi um final épico. Ah, uma decisão por pênaltis que a gente teve. O erro do Modric, ou aquele pênalti patético do Bernardo Silva. E não quero colocar a culpa nesse ou naquele jogador. Mas que pênalti miserável, hein, Bernardo Silva? Que pênalti vergonhoso. De qualquer forma, que final que essa trilogia teve? Nós vamos sentir falta de Manchester City e Real Madrid. Nós vamos sentir falta do time do Manchester City nessa UEFA Champions League. Quem sabe essa série, esse jogo, poderia ser a final da Champions desse ano. Por conta de um regulamento, por conta de toda a estrutura de regulamento, esses times se enfrentaram por obra do acaso ou por obra de um sorteio ou de um direcionamento de sorteio. Dessa vez nós teremos uma série semifinal dirigida. Real Madrid de um lado, Bayern de Múnich do outro. E teremos uma semifinal realmente espetacular. Aliás, é bom que o Borussia Dortmund ou o PSG se preparem para enfrentar uma forte equipe que vem desse lado da chave. A boa notícia de tudo isso é que nós recebemos uma série de quartas de final com jogos excelentes. Mas eu ainda quero assistir Bayern de Múnich e Arsenal e também quero assistir a série completa. A série completa, como se fosse uma série de TV. Mas os dois jogos que levaram o Borussia Dortmund a ser o semifinalista dessa Liga dos Campeões para poder ter todo o cabedal de informações para vir conversar com vocês sobre futebol, porque pelo visto vocês gostam quando eu falo sobre isso. Ou talvez não, cair nesses vídeos porque é um assunto que o algoritmo está entregando para vocês. De qualquer forma, a gente tem a garantia de que em 1º de junho, em Wembley, nós vamos ter uma final de Liga dos Campeões com dois times que fizeram trajetórias brilhantes para poder chegar na final. A trajetória do Real Madrid, por enquanto, é mais uma vez confirmando que esse time realmente foi moldado para esse campeonato. A relação entre Real Madrid e UEFA Champions League, principalmente depois que essa competição se tornou UEFA Champions League, antes era o campeonato europeu de clubes, essa é uma relação quase que indissolúvel. É uma relação que será eterna por todo o contexto histórico que nós testemunhamos até agora. E parabéns ao Manchester City por ter nos oferecido um jogo incrível e ser um adversário realmente à altura de um Real Madrid que, olha, não brinca com os caras. Não brinca com os caras porque os caras são perigosos, os caras são forjados para esse campeonato. Carlo Ancelotti, olha, parabéns, hein? Parabéns porque isso tem muito do treinador e como eu gostaria que esse cara estivesse treinando a seleção brasileira. Nada contra o Lourival Júnior, apesar de todas as bobagens que ele falou durante as entrevistas nos primeiros dois jogos que ele dirigiu pela seleção. Mas como eu gostaria de ter um treinador que é um campeão por excelência como Carlo Ancelotti. Parabéns ao Real Madrid, parabéns por mais uma vez nos oferecer uma lição de um time que sabe sofrer e de um time que sabe vencer. E vamos para as semifinais da Champions. Eu estou gostando dessa história de comentar a Liga dos Campeões em vídeo. Parece que dá um certo ânimo ver esse futebol. Não vou ver São Paulo e Flamengo daqui a pouco porque futebol para mim meio que não existe com todas as atrapalhadas que a diretoria de São Paulo está fazendo. Mas eu comento sobre isso em um vídeo futuro. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri